A gente vai deitar no nosso cochinete, virou de ladinho, passou lá, deitei. O que é importante? Eu estar confortável, a minha lombar estar no chão, tem pessoas que tem um pouquinho de lordose, então fica um buraquinho aqui, ó. Você vai tentar colocar o máximo que você puder dessa lombar no chão. Se ficar uma curvinha, tá tudo bem, mas como é que eu coloco o máximo? Eu tento levar o meu xixi para o teto. Conforme eu articulo o meu xixi para o teto, aí eu consigo grudar mais a minha lombar lá. Só que tem que ser uma coisa confortável, se você precisar ficar contraindo, fazendo muita força no abdômen pra manter esse padrão aqui, você vai deixar a musculatura que tá em volta do quadril, que o abdômen também se prende ali no quadril, você vai deixar essa musculatura tensa, prendendo a articulação que a gente quer soltar. Então, eu preciso me posicionar e relaxar. Solta a musculatura, eu não fico mais contraindo o abdômen, ok? Pra gente fazer a mobilização. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a faixa elástica. Vou passar essa faixa elástica lá no pé. Pezinho lá virado para cima. Mari, minha perna não chega a 90 graus assim que nem a sua. Você vai trazer o máximo que você puder dela pra cima, desde que o seu joelho esteja esticado. Ok? Então, vamos lá. Vou explicar primeiro. Vai fazendo aí comigo, pra você perceber tudo que eu tô falando. Vou explicar primeiro essa perna que apoia no chão. Essa perna que tá com o pé aqui no chão, ó, ela tem que estar na direção do seu ombro. Se ela estiver mais aberta, você corre o risco de perder o alinhamento durante o movimento. Não. Traga ela bem pra direção do seu ombro, tá? Cuidado! Pra durante o exercício que a gente vai fazer com essa perna aqui, essa perna que está no chão, no meu caso a perna esquerda, não ficar tombando pra lateral. Sim, às vezes você nem... Visivelmente nem dá pra ver, ó. Por exemplo, assim, ó. Ela já tá tombando pra lateral. Olha o meu dedão aqui, ó. Tá livre, leve e solto. Não, eu tenho que pressionar todos os dedos no chão. Essa é a maneira mais eficiente de eu manter essa perna no lugar. Pressiona esse pé no chão. Conforme eu aperto o pé com o chão, eu ativo esse lado do meu corpo e ele vai dar estabilidade pro outro lado trabalhar. Agora, se eu deixo solto, fica dois lados soltos. Não. Pisa, aperta o chão. Show de bola? Essa perna direita, que é a perna que vai trabalhar, cuidado pra ela não estar desalinhada aqui, ó, pra fora. Tá vendo que ela tá pra fora do meu ombro? Não, ela tem que estar bem na direção do meu ombro. Essa é a regra, pra gente começar. Daí, uma outra coisa importante. Não importa onde você coloque a sua perna que tá em cima, a perna direita, tá? Pra mim, Mari, quem conseguir levar o calcanhar lá para o teto, sim, de forma relaxada. Eu não tô sentindo nada aqui atrás, eu não tô sentindo alongar. Ok? Tá relaxado. Pra mim, essa posição está relaxada. Perfeito. Não, quando eu faço isso, Mari, até consigo, mas eu sinto já puxar aqui atrás. Não, então volta um pouquinho. Eu preciso que a sua perna esteja relaxada. O joelho vai estar esticado, mas ele não tá, a coxa não tá contraindo. Olha aqui pra minha coxa. Deixa eu ver se vai dar pra ver, te ajudo, dá uma observada. Olha pra minha coxa. Percebe, ó. Isso aqui é contraindo o quadríceps pra esticar o meu joelho. Não. Relaxa. Deixa a coxa solta. O que faz esticar é esse peso que faz lá pra trás. Show? Por que tudo isso é importante na mobilização? Porque se eu ativar essa musculatura, contrair aqui e começar a fazer os movimentos, eu tô colocando pressão dentro do meu quadril. Ao invés de eu deixar o meu quadril relaxado pra que ele seja mobilizado, eu tô colocando pressão. Ao invés de ficar um movimento gostoso, eu coloco pressão e fica um movimento mecânico. Show de bola? Tudo bem? Te ajudo a não pra compreender? Sim, sim. Então, vamos lá. Vou segurar ela na faixa. Essa faixa não é, ó, eu seguro na pontinha dela. Não é pra eu puxar o meu pé. Não, eu não quero alongar posterior. Eu quero deixar minha perna relaxada. Só que eu preciso de alguma coisa que me ajude a, com a mão, girar a perna. É a minha mão que vai fazer esse movimento com a perna. Sim? Se fosse a perna, eu ia falar pra você, sobe lá a perna e faz bolinha. Não, isso não funciona. Por quê? Pra fazer isso, tira aí a sua faixa elástica e testa. Pra fazer isso, eu tô contraindo todas as musculaturas em volta do meu quadril. E aí, eu tô fazendo aquele movimento mecânico. Isso não mobiliza. Eu preciso de um movimento suave. Pra ter esse movimento suave, eu vou usar a faixa, ou uma calça, ou um lenço, ou qualquer coisa. Vou pegar na ponta dessa faixa, porque eu não quero colocar pressão pra alongar pro exterior. Eu só quero que minha perna fique à vontade, solta. E aí, ó, eu vou segurando a faixa e vou levando minha perna pra lateral. Vou fazer um movimento bem grande pra vocês entenderem qual é o movimento. Mas não é grande assim que a gente vai fazer, tá? Ó, eu vou puxar pra minha cabeça. Vou levar pra lateral. Vou levar, deixar ela ir até lá atrás. E agora, ó, eu puxo com a mão. A mão traz a minha perna. Traz até a cabeça. Leva pra lateral. Ó, minha mão tá segurando. Se eu soltar, ó. Sim, minha mão tá segurando. Daqui, vai lá e volta. Sim, cuidado com essa perna. Conforme eu faço aqui, ó, essa perna tá querendo abrir. A minha já tinha aberto já. Não, eu tenho que pisar no chão com ela pra ela não abrir. E aí, sim, eu vou ter estabilidade pra fazer esse movimento. A gente vai fazer um movimento nesse sentido. E depois a gente vai fazer esse movimento em outro sentido, no sentido inverso. Show? Só que, pra gente mobilizar sem exigir demais a articulação, pra deixar ela bem à vontade, a gente vai fazer bem pequenininho. E um. E dois. Tá vendo como é pequeno? Três. Quatro. Sim? Show de bola? Bora lá? Então, bora lá. Vou fazer de costas mesmo, tá, tia Ju? Tá. Pés. Pé esquerdo bem apoiado no chão. Dedos grudam lá no chão. Empurram o chão pra baixo. Essa perna é solta. Firma sua mão aqui. E bolinha pequenininha. Um. Perna solta. Dois. Se tiver mais lá embaixo, não tem problema, ó. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Concentra no lado esquerdo. Sete. Lado esquerdo e a mão. Oito. Nove. Dez. E volta. Um. É a mão que tá fazendo o movimento. A perna tá solta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Show de bola? Vamos trocar de perna. Troquei lá. Posiciona confortável a perna de cima. Essa perna pisa lá no chão. E aí a gente vai pra fora primeiro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltamos. Solta lá. Pode pisar lá no chão. Show de bola. Dois. 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 Dois.